sim ou não vamos ver se você deve fazer o que você está pensando não esquece de compartilhar esse vídeo se inscrever no canal e deixar o seu like sim ou não se você deve fazer você está pensando opção número 1 ao cristal rosa opção número 2 é o cristal da cor verde pra você que escolheu o cristal rosa vamos ver se a sua resposta é sim ou não se vai dar certo que você quer se você deve fazer o sol a carta da lupa ea carta da ponte é um sim absoluto seja lá o que você quer fazer vai dar certo você vai ter felicidades aqui é só você ter atenção não contar pra ninguém que você vai ter estabilidade no amor no financeiro pode fazer que a resposta sim opção 2 o cristal verde sim ou não se você deve fazer o que está pensando bom aqui fala o seguinte não é pra você fazer agora espera um pouco tá bom espera um pouco mas de uma transformação nessa situação não faça agora até porque você também não tem certeza participe da promoção de respondo cinco perguntas por um valor simbólico o meu atisado 21 98 655 67 76 e aí e aí e aí e aí